A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa fiaça, circula, te procura, sâmbte Mãe o se que dã-me Mãe o se que dã-me Mãe o se que dã-me Diminhos cã ta-cha nã-te Essa pensa, mãe um gás e dã-me Princesa, te chão mândi, hãnei Si vou escrever sâmbte Mãe diminhos cã te nã-te Nigga, eu, eu sou fã-nei Me tra-se cã-l mã-nei Nã-nã zona que tem Holiday Nu te chucuta ou fucking day Polícia escuta what I gotta say Kappa kappa na batida E ele dã-dã-dã-nos niggas Nos que se tã na Survivor Kappa kappa na batida E ele dã-dã-dã-nos niggas Nos que se tã na Survivor Te enfrenta que as ganachas Que tra-no distrito ou no dento de cá Limpo No street with the Agui Khan Que tra-no distrito ou no dento can Limpo a street da Agui Khan Nã-nã street de Agui Khan Dia con tu matai mazum coş Putina mėma Ika bindi uc Ika bindi uc Som uns kimu Ika bindi uc Mãe tagai ant dėvi pe ta moun ka Kaže dami Que é princesa se coroa da choma de hane Bofia, tá circula, procura something Bofia, tá circula, tá procura something Manhoza, que dame Manhoza, que dame Manhoza, que dame Diminhos, que tá chanante Puta que andeve, peça mão, que a gente dame Que é princesa se coroa da choma de hane Bofia, tá circula, procura something Bofia, tá circula, tá procura something Manhoza, que dame Manhoza, que dame Manhoza, que dame Diminhos, que tá chanante Um criança sabe que a família é com o irmão Paz na meia, eu quero que a solução Nigga, baixa em uns canhão Sendo e puxa, passa bons canhão Já basta assim, sem quita, já no atraso Quer fazer, não dá-me um fracasso Esse que a crepa nunca a gente sabe Turmentando o filho que fucking bate Leva, que esse quita deixa saudade Ponta, flor, procura as fichas Amor, que é a vida Amor, que é a vida Não tem que ir embora Não tem que ir embora Que esse que é princesa se coroa Depende de pê-cá-rô, coroa Depende de pê-cá-rô, coroa Depende de pê-lí-pê-lá, under-tô Ainda se tem coragem de chamar um gajo, honey Esta vez a mão um gajo é também A mim mesmo gostei de mande Capoe, capoe Não sei quem deve, pensa-me a um cacagem da minha Que esse princesa tem coroa, tá chamando de hane Bofia, tá circula, procura something Bofia, tá circula, tá procura something Mas não sei quem da minha Mas não sei quem da minha Mas não sei quem da minha Diminhos canta chanote